Em comemoração ao Jubileu de Ouro da Unicamp, foi aberto no dia 8 de outubro o ciclo de debates Perspectivas Unicamp 50 anos. A série será constituída de 11 eventos distintos envolvendo temas atuais com relevância política, econômica, social, cultural, artística e científica. Contando com a participação de pesquisadores e intelectuais da universidade e de outras instituições. Nas comemorações dos 50 anos da Unicamp, o conjunto de temas e questões que vai ser debatido nisso que estamos chamando de perspectivas para os próximos anos, envolve uma discussão de temas atuais da maior relevância, nacionais e internacionais, onde cada expositor fará um retrato, digamos assim, do quadro atual daquele tema, daquele problema e tentará, digamos assim, projetar alguma evolução, algum desdobramento desses problemas internacionais. Por exemplo, hoje nós temos na sessão de abertura uma mesa de manhã que é a geopolítica internacional, que vai examinar naturalmente os grandes conflitos internacionais, os grandes problemas, o Oriente Médio, o papel dos Estados Unidos, o que vai sobrar para nós no Brasil, na América Latina, entre outras coisas. E na mesa da tarde é uma mesa que vai discutir a crise do capitalismo internacional com outros espertos que nós convidamos. Então, o problema dessas mesas é esse aí, fazer um retrato da atualidade e tentar projetar mais ou menos alguns desdobramentos para os próximos anos. A geopolítica é um tema essencial tanto para a economia como para a política brasileira. O Brasil se encontra inserido no mundo de forma muito profunda, pelo seu comércio, pelos investimentos, pela tecnologia, pela cultura, de modo que tudo o que ocorre no mundo tem muita influência sobre o Brasil. Nem tudo o que ocorre no Brasil tem muita influência sobre o mundo. Tudo o que ocorre no mundo tem muita influência sobre o Brasil. Então, nós estamos diante hoje de uma situação geopolítica internacional muito grave, uma situação de crise econômica, de emergência da China, de ressurreição da Rússia, de modo que essas questões são extremamente importantes. Assim como a questão da crise econômica que afeta os países altamente desenvolvidos e que desencadeia uma ofensiva ideológica contra as conquistas dos trabalhadores, conquistas essas que se iniciam com os movimentos sindicais no final do século passado, passa pela Revolução Russa, pela Grande Depressão, por Roosevelt, pela ação do Estado. E hoje nós temos toda uma ofensiva comandada pelo Fundo Monetário Internacional, pelos Estados Unidos, pelos países altamente desenvolvidos, para implantar uma hegemonia ideológica monetária. A importância dos ajustes, a importância do equilíbrio, nada se fala sobre a importância do emprego, nem a importância da produção. Mas isso é uma ofensiva geopolítica também internacional, que se aproveita da crise para fazer avançar essas ideias de redução do Estado, redução das conquistas dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, nós temos uma série de embates regionais, como é o caso do Oriente Próximo, que tem uma importância, na realidade, menor. É uma disputa pelo poder entre os Estados Unidos, a Europa e a Rússia, basicamente, pela importância do Oriente Médio, do Oriente Próximo, do Oriente Médio e das suas grandes reservas de petróleo e a sua proximidade com a fronteira russa. De modo que o debate sobre a geopolítica mundial, em todos os seus aspectos econômicos, militares, ideológicos, é extremamente importante. Legenda Adriana Zanotto